Tá ótimo Tá ótimo, tá legal? Tá bom Então, essa é pro chat Essa é pro chat aí, essa aí é pro gaulês também Ah, vambora, fala dele Ó, a Liquid Zona tá gigante Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem sentando, vem Olha aí, fala dele Fala dele, fala dele Vem sentando, vem, foi mal, ela tava dançando Porra, a Liquid foi Foram Vem, vem